Música Fiz o seguinte Você vai na minha peça? Ah, tá imitando o Resende Tô mesmo, e aí? Então galera de Brasília, no dia 12 de novembro Nós vamos estar estreando a nossa primeira peça, moleque E mano, a estreia da primeira peça vai acontecer lá no Teatro dos Bancários Que fica na Asa Sul E fio, os ingressos já tá à venda É por nada não, mas se eu fosse você, eu já logo comprava Porque os 100 primeiros a comprar vão ganhar uma parada diferenciada aí O link da compra dos ingressos online é aí o primeiro da descrição E se você quiser também, você pode comprar em loja física Eles estão à venda na loja Neorose Story Que fica no terceiro piso do Taguatinga Shopping Também tem uma Neorose Story na Praça do DI Que também tá vendendo esses ingressos Então vamos pro vídeo, moleque E aí? Como vai, irmão? Só avisar, tá dando pra proceder, cachorro? E eu queria contar aqui pra vocês Que essa semana, mano, eu dormi toda na casa da minha namorada E se eu tô fazendo vídeo sobre isso, é porque deu merda, né? Primeiro que já começou errado na hora de eu ir pra lá Mano, pra quem não sabe, eu morava lá em Salvador, na Bahia Mas eu tive que me mudar e agora eu tô morando em Brasília Acontece que minha namorada continuou morando lá, né? É longe pra desgraça? É, é longe pra caralho Mas é até que bem simples resolver o problema, fi É só pegar um avião Não! Simples é o caralho Porque eu não sei que desgraça que avião tem comigo que não dá certo Toda vez que eu vou pegar um avião, dá uma bosta diferente Mano, pra começar eu já cheguei na porra do aeroporto atrasado Porque eu sou pau no cu Não, mas beleza, eu dei aquela atrasada suave Mas ainda dava pra pegar o avião Dava, né? Só dava mesmo Fim, vou dar uma dica agora muito importante pra você Quando você comprar uma passagem de avião pela internet Faz o check-in online Porque, fi, eu cheguei no aeroporto lá todo atrasado Todo já, todo errado já Daí eu pensei Caralho, é só eu chegar nesse totem e fazer meu check-in Bora pegar esse voo aqui, né, fi? Agora, mas como é que mexe nessa desgraça aqui? Como é que... Coloque o código Idiota Ah, não Pode ir pá Isso é óbvio, né? Ô, filha da puta Máquina escrota da porra Caralho Vai, bota esse código da desgraça aqui Sou muito passagem, fi Tá moscando? Eu sou muito botador de código Sua passagem tá errada Se fudeu Você vê que aí já deu merda já Não, mas beleza Normal, aquele totem é mais bugado que minha cara Tá em minha mente, foda, pessoal Cê é louco, fi? É só ir na atendente normal Que ela vai e faz seu check-in e já é Ô, fi, o bagulho é o seguinte Fui tentar fazer meu check-in ali naquela porra Daquele totem, mas não tá funfando, não Ah, cê é louco, fi? Esse totem aí é mais bugado que sua cara? Seu cu Ah, Jão, só me dá uns documentos aí Que eu faço corre pra você Já é, fi? Bora, o arrubado! Então, fi, o seguinte Aparentemente a sua passagem tem um erro E você se fudeu Vai perder o voo Filho da puta! O mais impressionante é que eu não tava puto Porque ia perder o voo Eu tava puto porque ia ter que bater punheta Mano, nessa merda que deu na minha passagem Tiveram que me mandar pra outra sala E, fi, eu não sei se vocês conhecem o aeroporto de Brasília Mas ele é meio grande Ele é meio cabeçudo Ele é meio acima do padrão brasileiro Ele é quase meu pau Me mandaram pra uma sala do outro lado E, mano, eu sei que quando eu cheguei lá Eu descobri que a minha passagem tava com erro Fih, eu sei que aparentemente Quando você compra alguma coisa no cartão de crédito A galera lá do cartão tem que ligar pra você Pra você confirmar os dados Pra falar que é você mesmo que comprou Pra evitar falsificação Só que atendente é um bicho tão filho da puta Que esqueceram de me ligar! Desgraça, como é que esquece de ligar Pra confirmar a passagem do avião Que vai sair daqui a 10 minutos, mano? Mas tudo bem, foda-se Resolveu lá Conseguiram me ligar E eu consegui chegar no voo a tempo Você já logo percebeu que só pra pegar o avião Foi esse pé de pica do caralho Não, mas tá de boa, vai piorar, relaxa Porque, mano, dormir na casa da sua namorada É uma versão 10 vezes pior do que dormir na casa do seu amigo Porque, fi, é só você pensar aqui Dormir na casa do amigo é tipo ir pro puteiro Você só chega lá, come e vai embora Agora, dormir na casa da sua namorada Você tem que comer e ficar E, fi, o pior é que como você tá na casa da sua mina Tem o pai, tem a mãe dela Você meio que tem que se fingir de bonzinho Porque, mano, você lá na casa da sua namorada Você não vai ficar falando o tempo todo Que vai bater o punhetão, velho Você não vai falar uma desgraça a cada 3 minutos Você não vai olhar uma coisa e vai comparar com uma puta Você tem que dar aquela controlada, né, fi? E é meio bosta Porque, não sei se vocês perceberam Mas eu xingo pra caralho Os negócios saem automaticamente Então, às vezes, eu não percebo que eu tô falando merda Não, eu acho que você tem que botar com força Aí você pega a bota, tira a mão de dentro, assim, aí, olha Ah, não, não, cara É óbvio que quando você bota a mão é um negócio diferenciado Porra nenhuma, fi O bagulho é peru Chupar um cu e passa, sei o que lá Ah, meu, eu adoro caju Outra coisa que é uma parada meio ruim pra caralho É cagar na casa da sua namorada Que eu não sei se vocês perceberam Mas seu cu já é um bicho que é meio filha da puta Você nunca dá aquela diarreia sagaz Quando você tá deitado em casa, de boa, sem fazer nada Você sempre tá na rua ou na casa da sua mina Se for na rua É beleza, fi É só você baixar a calça lá, cagar no mato Que já é, ninguém viu Se viu também, foda-se Mas na casa da namorada, não Não dá, não pode Porque a partir do momento que você entra no banheiro E demora mais de 10 minutos Todo mundo da casa acha que você tá fazendo a única coisa Mas fi, como eu sou muito intenso, desenvolvedor Eu já meio que desenvolvi uma técnica Pra toda vez que eu entrar no banheiro E alguém perguntar se eu tava cagando Eu já tenho já uma resposta E aí, fi, tava cagando, né? Mas caguei mesmo, você não caga não? Ô, entupida do caralho Geral aqui caga Você caga, você caga Porque aqui todo mundo fala quando eu vou cagar Se fuder, desgraça Caguei com gosto mesmo Sujei o banheiro todo Foda-se E quando você fica com fome, fi Nossa, véi, aí foda-se Porque como eu disse antes Você tem que ser educado Você não pode mostrar que você é pau no cu Na frente da família da sua namorada toda Daí é meio foda Porque você tem que esperar aquela hora Que vai todo mundo comer junto Que é uma hora meio bosta Eu não sei se vocês concordam comigo Mas o almoço com sua sogra E com seu sogro Acaba sendo uma parada meio que inconveniente Não, mas e aí? Como é que tá a cidade nova? Nossa, a cidade lá é massa, fi Pô, é de fuder É foda Moleque arrombado do caralho Espero que na volta a porra do avião Caia e entre no cu dele Pra esse filho da puta Deixar minha porra da minha menina em paz Mas e a casa lá? Como é que é? O espaço é bom? É legal? Nossa, fi A casa é mó grande Ó, porra Deve botar mais cinco putas dentro da casa Que ninguém nem vai perceber a diferença, fi É mó top Tomara que essas putas tenham tudo gonorré Pra você morrer Seu filho é de uma puta do caralho Não fica metendo a rola na porra da minha filha Vai tomar no seu cu Ninguém mete a rola na minha filha Não, seu filho é da puta do caralho Não, mas e os vídeos lá no YouTube? Como tá? Ah, não, não Tá indo, né? Tá bem legal lá É... Espero que alguém entre no seu canal E escolha todos os seus vídeos Porque é tudo um lixo Seu lixo do caralho Para com essa porra Você é horrível Você não tem futuro não Seu pau no cu Mas, fi Nada disso supera a pior parte Eu tenho certeza que o nego só clicou nesse vídeo Pra saber dessa parte E é naquela hora que você tá lá, né? Você... Né? Tá no momento ali Só que, mano Fazer isso na casa da namorada É meio ruim Você fica na preocupação com qualquer barulho E é uma coisa que acontece muito comigo Se eu tô no quarto E tem um barulho na porra da sala O pau já fica tão mole Que entra pra dentro Sai pelo cu E eu tenho que mijar sentado Mano, não sei se vocês concordam comigo Mas brochar não é uma parada Que você quer fazer todo dia Porque arrumar um sexo Não é uma parada muito fácil Você tem que fazer aquele carinho Você tem que fazer uma coisa diferenciada Daí você faz tudo Pra seu pau não subir Só que, mano Na maioria das vezes Nunca é nada É sempre o vento É sempre o cachorro Tem um lado ruim Em nunca ser nada É que você meio que Acaba pegando confiança Em nunca ser o pai Nunca ser a mãe da mina E acaba levando os bagulhos E tudo no foda-se Ah, caiu uma porra lá na sala Foda-se, vai, foda-se O problema, mano É que uma hora Essa porra pode dar merda Mas vai logo, desgraça A maior brocha da porra Mas, mano Tá maior barulho lá na porta Vai dar merda Que barulho, filho Cê é maior viadão Bota logo Agora o barulho da porta Tá na sala Caralho, ô animal Minha família tá toda viajando Não tem barulho na sala Desgraça Tá todo mundo lá na puta que pariu Ou você tá aí de viajando Ah, mas pelo menos Tem um pau pequeno, né Não arrombou, minha filha Enfim, já deixa aí Nos comentários do vídeo Se já aconteceu alguma coisa Engraçada com você Se tava na casa da namorada Se tava na casa do namorado E se você não deixou o like ainda Já pode tá deixando aí, né Deixa aí o like E me segue também Nas minhas redes sociais Tá aparecendo aqui, ó Instagram É esse aqui, ó Esse aqui que tá aparecendo E me segue também No Snapchat Que é esse aqui Que tá aparecendo aqui na tela também Que eu falo muita coisa lá Eu falo muita bosta lá Então, enfim O vídeo foi esse aí Espero que tenham gostado Se você gostou, já sabe Deixa aí seu like Se você não gostou Faz o favor de enfiar um planeta No seu cu, valeu Então é isso aí Um abraço do Mano Fleto Eu fui Um bagute pequenino Queria voar Tentava e tentava E não podia voar Uma pombinha Sua amiga Tentava e tentava Tentava e tentava